Agora a gente fala de um trio que é Parada Dura. Há quase 50 anos, eles são referência em todo o Brasil, quando o assunto é aquele sertanejo de verdade, raiz. Sabe, o raiz, o raizão mesmo. Encontramos com o trio Parada Dura aqui em Minas Gerais e levamos uma surpresa dos amigos famosos. Aumenta o som aí, vai! Que saudade, hein? Pô, bom serviço, hein? Balança aí, vai! Eles são uma referência da música de raiz. Quantos sucessos, um estilo inconfundível. Uma unanimidade entre os famosos. O seu prêmio, o seu prêmio, o seu prêmio e ação. O orgulho para o povo da música sertaneja. E há décadas, influenciam gerações. Eu quero que eu risque meu nome na sua agenda. Quero agradecer a vocês por tudo que vocês representam para a nossa música sertaneja e para todos nós que fazemos parte dessa família. No país das duplas sertanejas, esses artistas sempre fizeram sucesso a três. Esse trio é uma inspiração para mim e para o Fabiano. O trio Parada Dura, ao longo de quase 50 anos de carreira, teve várias formações. Hoje é Parreirito, Chonadão e Creone, o mais antigo do grupo que leva um modão para todo o Brasil. Para quem vive do chamado sertanejo raiz, nada mais apropriado do que morar em Minas Gerais, a terra dos causos, das prosas que viram música. No sossego das montanhas do Estado, o trio busca inspiração para as letras irreverentes. Hoje nós vamos conversar com os três, falar do passado, do presente, dos planos para o futuro. Como é que será que eles estão se virando nessa quarentena, hein? Vamos descobrir? Um dos integrantes do trio aproveitou a quarentena para emagrecer. Dez quilos já foram embora. Como é que ele ficou, hein? O maior trio do mundo, o maior trio de todos os tempos, o trio Parada Dura. Não é exagero. Nenhum trio no Brasil é tão querido como eles. O trio Parada Dura. É um trio famoso em todo o Brasil, o trio Parada Dura. Lá se vão quase 50 anos de história, de muita luta, de muita vitória. Nosso encontro vai ser aqui, na casa de um dos amigos do trio. Lá tem dois aqui nos esperando. Choradão, é assim, é assim. Ah, é assim. Choradão, morreria, é assim agora. Agora é só nova moda, né? Exatamente. Agora temos que nos adequar aos novos modos, né? Infelizmente, que a gente gosta de abraçar e tal. Mas é isso aí. Estamos aí. Prazer em receber vocês aqui. Prazer é nosso. Mas vocês estão sem máscara? Vocês estão levando a pandemia numa boa assim, sem preocupação? Não, não. Nós estamos preocupados, né? Que agora, porque é um momento assim de tomar o paerito, já fizemos... A gente está sempre fazendo o teste, que a gente faz alguns trabalhos ainda, apesar da pandemia. Então, por enquanto, nós estamos negativos, esperamos continuar. Graças a Deus. Ainda bem, né? Eu passo mais tempo com o chão na dona do que a minha mulher. Já pensou? Boa! São a média de 100 shows por ano. Então, 100 shows, você faz a ideia. A gente fica mais junto do que com a família, fica mais junto na estrada do que com a família da gente em casa. Aí vem a pandemia, fica todo mundo enfurnado em casa. Como é que vocês estão arrumando, hein? Rapaz, é difícil demais, né? Eu acabei engordando. E ele acabou emagrecendo, porque ele ficou mais preocupado do que eu. Emagreceu, Chonadão? Não, na verdade, antes da pandemia, eu já estava num processo de emagrecimento mesmo. Graças a Deus, eu estou mantendo. E perdeu quantos quilos? E de 10 quilos. Chonadão, Barreirito e Creone são a formação atual do trio. Mas os primeiros foram Delmir, Delmon e Mangabinha. Depois, Mangabinha, Creone e Barreirito. Mas na década de 80, houve uma mudança inesperada. O trio quase morreu num acidente aéreo. Barreirito ficou paraplégico e teve que ser substituído às pressas pelo irmão, Barreirito, que trabalhava numa padaria. E disse que foi rapidinho, sim, né? Foi, eu sei. Substituí aqui que seu irmão... Não, é. Foi coisa assim, ó. Eu fui visitar ele em Campinas, no hospital Irmãos Penteados, que estava internado, é isso mesmo. Aí eu voltei para Belo Horizonte para visitar Creone e Mangabinha aqui. Que estava internado aqui também. E o Mangabinha estava deitado num caminho de hospital, assim, com um colete de aço, que ele trincou também a colônia, o Mangabinha, sabe? Não foi coisa certa. Por causa do acidente. Um negócio de aço, esticando ele aqui assim, ele falou assim, vem cá, você é o irmão do Zé Garrucha? Porque o Zé Garrucha é o meu irmão, apelido do Zé Garrucha, sabe? Na época. Sou, ué. Você canta, não canta? Falei, não, eu adoro vocês, sou fã de vocês demais, mas cantar não. Não, o seu irmão falou que tem um irmão que canta, só pode ser você, desse jeito. Aí tá, falei, Creone. Creone já estava em pé, né? Canta uma moda, canta muito, Matheus, não é assim, Essa é a última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e partir. Nós dois dentro do hospital. Ele falou assim, preciso de você daqui 15 dias, que eu tô em pé e nós vamos cantar. Começar a nossa torneia em Assis, São Paulo, Estado de São Paulo. Entrei até hoje, nunca mais saí. O seu preso, o seu perfeito de ação. E você deve estar se perguntando, é o trio Parada Dura, mas aqui só tem dois. Cadê o Creone? O Creone não está aqui. O Creone está em Uberlândia, mais de 500 quilômetros aqui de Belo Horizonte. E nós vamos usufruir da tecnologia pra conversar com ele pela internet. Claro. Pro trio ficar completo. Claro. Vamos lá? Vamos lá. Será que vai dar certo? Vai dar, né? Vamos lá. Trio Parada Dura. Vamos lá. Pela primeira vez na vida, os três vão dar uma entrevista separados. Por causa da idade, Creone é do grupo de risco e também está se cuidando. Rapaz, a minha rotina está dentro de casa. Até as compras é feita pela internet. Ele é o mais antigo integrante do trio. Como é que surgiu o nome Trio Parada Dura? Você conheceu o Delmir Delmon? Só história. Então, o Delmir é um componente do Delmir Delmon. Então, ele é um bom compositor. Na época, ele escreveu essa música que se chama Parada Dura. E aí pegou esse nome, Trio Parada Dura. Por causa da música. Os fãs nem imaginam, mas por trás de cada sucesso tem cada história. As Andorinhas, por exemplo, a música foi lançada aos 48 do segundo tempo. As Andorinhas é o seguinte, é que quando o compositor dela, das Andorinhas, que é o Alcino Alves, mostrou essa letra das Andorinhas em São Paulo para nós, nós tínhamos feito, já estava pronto o trabalho do disco. E a gente, quando viu a letra e a melodia dela, nós gostamos demais dela. E nós vimos que ela não podia ficar fora do trabalho. E justamente as Andorinhas é que estourou no disco. E quem não se lembra do Telefone Mudo? O Telefone Mudo é a história dele, só que ele ficou mudo na época. Mas ele já está quase falando de novo. A música é desse menino aqui de... Ele até é de... Peão Carreira e o Franco. É o Franco. Quando ele fez a Telefone Mudo, ele ligou para nós e falou, ó, tem uma música aqui para vocês, muito boa. Aí nós pegamos ela, gravou e estourou. Virou um hino. Para continuar na boca do povo, os veteranos se aliaram aos novatos. Já gravaram com Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Maiara e Maraíza. Eu teria que abrir mão de tudo. Eu lembrei que depois dessa briga, a gente fez amor e plano para a nossa vida. Quando a gente vai gravar um DVD, todos os artistas querem participar, tanto da época do Creone, como os mais jovens. Então a gente tem esse doce problema, que é, pô, quem vai e tal, não sei. Então, e a aceitação do público foi maravilhosa. Insistia, ele atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. E quando o isolamento terminar, eles querem gravar mais um DVD. Vai ser um DVD comemorativo, 50 anos, um DVD com orquestra sinfônica. A princípio vai ser, 99% vai ser gravado em Curitiba. Tem alguns artistas, que a gente está entrando em detalhes, e já se prontificaram, vão estar com a gente. Chitãozinho, né? Tem outros aí que a gente ainda não pode confirmar, mas a gente já está sabendo que vai. Então vai ser um DVD, assim, para marcar o cinquentenário aí do trio Parada Dura. Nós temos uma surpresa para vocês. Vocês sabem que vocês influenciaram, e continuam influenciando, os maiores nomes da música sertaneja desse país, né? É mesmo. E essas pessoas carinhosamente gravaram mensagens para vocês. Posso conversar? Pode. É com um prazer, com muita honra, que eu falo do trio Parada Dura. Primeiramente pela amizade com o Parlerito, com o Creone, com o Chonadão, e também porque esse trio é uma inspiração para mim e para o Fabiano. É muita admiração que a gente tem pelo trio Parada Dura, e com certeza muito nosso sucesso vem deles, porque regravamos suas canções e aprendemos muito com eles. Um forte abraço, meus irmãos. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que é muito bom falar desse trio, o maior trio do mundo, o maior trio de todos os tempos. O trio Parada Dura faz parte da minha vida desde que eu era bebê, né? A primeira música que eu cantei na minha vida foi o trio Parada Dura, a primeira música que eu toquei foi o trio Parada Dura. As modas mais apaixonadas e bonitas que eu ouvi na minha vida do trio Parada Dura. Creone, Parrerito e Chonadão. O trio Parada Dura. Que história maravilhosa! Quantos sucessos! Um estilo inconfundível! Esse trio realmente fez a diferença na minha vida musical e na vida de tantos outros artistas. Já era diferente por se tratar de um trio, né? A dupla cantando tão perfeito daquele jeito, as vozes incomparáveis, né? Acompanhadas por um belo acordeon. Enfim, quero agradecer a vocês por tudo que vocês representam para a nossa música sertaneja e para todos nós que fazemos parte dessa família. Um trio que segue conquistando gerações. É um conjunto ainda que preserva a raiz da música sertaneja, né? E que sabe conciliar a maturidade musical com a alegria de viver. O trio Parada Dura é o Rolling Stone do sertanejo. O creone é o Mick Jagger, que é o mais velho. Obre o agente Pimba! Obre o agente Pimba! É na sala, na cozinha, todo dia tem pezinha. Obre o agente Pimba!